Fala galerinha, beleza? Speed de volta E vamos fechar agora com a Fórmula 1 moderna A Ferrari e a Red Bull Vamos lá com o armazenamento desse celular, meu pai amado Vamos com o Felipe Massa hoje Hoje vai ser Brains Hat E pra Red Bull Redes de la Fronteira É, vão ser os dois escudos antigos da Fórmula 1 Eu não tenho ímol em Estoril Então isso vai demorar mais um pouquinho Então vamos lá Volto com vocês no 30 Carregou? Então vamos lá Cara, eu acho que Eu fui limpar a tela E eu acho que piorou Ai, que droga Luiz Hamilton Fernando Alonso E Felipe Massa Caraca, cara Eu não sei como que tá a visão aí, cara O senhor tá cortando Desculpa Vamos lá, rapidão Olha Olha Para a passagem bonita, hein Vamos lá, com a alma Na calma Na calma, na fé, na paz do senhor Boa É praticamente um circuito assim, de alta velocidade Só que é assim Só que é assim Olha os outros calcação Prince Hat é assim Começa assim, né De boaça Parece uma subida É igual uma montanha russa, né Parece uma subida e tal Aí tem aquela descidinha de leve Aí vai subindo Aí vem a descida de novo Aí é só a descida agora Gente, se pá der certo Eu vou trazer assim Eu vou trazer assim A Fórmula 1 clássica Tudo completinho Eu vou trazer Fiquem tranquilos A Fórmula 1 clássica aqui A Fórmula 1 clássica aqui Vai aparecer? Vai Só que vai aparecer uns calmos Que não Que já estão incluídos no jogo Ah, querido O que é que eu bato o carro nisso? Os grandes braids, né Na verdade Pra poder fazer essas curvas É só encher o pé e engolir A curva inteira É só isso E engole com tudo, mano Vai com fome na curva Dá super certo Aê, vitória de Felipe Massa Em Grant's Hat Grande problema da Inglaterra Foi, mano Era grande problema da Inglaterra Bem, como sempre Bem, como sempre O cortezinho Já voltou Carregou Então Vamos lá Agora Redes de la fronteira A gente está com o Vettel Dessa vez Pra fechar Esse Fórmula 1 É, na moderna Que ainda tem a clássica Rapaz do céu Confesso que estou com medo Por que eu estou reclamando? Porque Esse circuito é o seguinte Está vendo Ó, está vendo Está vendo meu lado esquerdo Essa areiazinha? Então Se eu escapar Ferrou a corrida inteirinha Cara Eu não sou muito bom Nesse circuito Tem que ir com muita calma E atualmente Esse circuito Pessoal usa Para testes Várias equipes Lom nesse circuito Para testar E Grant's Hat Também A Fórmula 1 Vai lá e testa Seus carros Nesse circuito E no de Grant's Hat Que eu acabei de correr Mas vamos lá Com essa Fórmula 1 aqui É mais tranquilo De correr Agora eu corri Com a clássica Aqui Meu irmão Já um pouco Mais complicado O Grant's Hat É um circuito Fantástico O Grant's Hat E Heres Da fronteira Cara Tem que fazer Essas curvas Com uma calma Assim Uma calma Que não dá para explicar Bela coisa Já não gostei Dessa coisa Tem gente Fazer aquela curva Com o pé No fundo Eu não consigo Não Vamos lá Entrar na última volta Ah Em Heres Na fronteira O primeiro ponto Que ganhou Aqui Nesse circuito Foi Ayrton Senna Da Silva Conhece? Esse nome é peculiar É familiar Acho que eu já ouvi Esse nome Sim O Senna Venceu Nesse circuito Aqui Vem no ano De estreia Dele O Senna Já foi lá E Carimbou sua vitória Na Lotus Aquela Lotus Preta Dourada A John Player Nossa Que a Lotus Lá é bonita Pra caramba E eu vou trazer Um vídeo Com ela Vou É a 98T Vamos para a memória Vamos lá Entrando na última volta Já Olha os balões De ar quente Ah É isso Que eu estava falando Pelo menos A distância Com a onça É bem grande Escapei bonito Fiz uma tintura Nos pneus De areia Legal Maneiro Show Aê Vitória De Sebastião Vettel É que nessa Fórmula 1 Eu consigo correr bem Mas na clássica Vé Minheiras É lá Fronteiras É louco Irmão É difícil Pra dedé Tem que treinar Muito Foi uma bela corrida Parabéns para a vitória Somando os 25 pontos É Ué 25 pontos É Ué Bom Obrigado por terem assistido Esse vídeo Encerramos a Fórmula 1 Moderna Agora é a clássica Vamos ver Depende do circuito Que eu pegar Bom Obrigado por terem assistido Quando acabar a clássica Iremos para o Fórmula 1 De 2014 Os motores B-Turbo 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 Caraca Na verdade É de B-Turbo Pra ser bem sincero Vitória De Sebastião Vettel Legal Muito maneiro Obrigado por terem assistido Então Deixe o seu like E Um abraço E Falou Obrigado por terem assistido